É um canal! Na parecida do norte que o povo construiu Uma enorme igreja, a mais linda do Brasil A igreja da Padroeira, a senhora parecida Essa santa milagrosa que por Deus foi escolhida Os poderes dessa santa, todos foi revelado Teve gente que abusou, uma hora foi castigado Na imagem que foi achada nas águas do Paraíba Veio mandada por Deus pra guiar a nossa vida Um sujeito atentado dentro da igreja entrou Ao ver a imagem da santa, não sei o que ele pensou Tirou ela do altar, mas levar não conseguiu Ali mesmo na estrada o condenado caiu Esse covarde ladrão devia ter mais amor Em vez de roubar a santa, levar pra ela uma flor Peço paz aqui na terra Glória a Deus lá nas alturas Pode ser um fingimento e também pode ser loucura A jackal-seza da escala Bicê namorra A jackal-seza da igreja A jackal-seza da igreja A jackal-seza da igreja A jackal-seza da igreja Ou revelar a сумa